Bota Fogo e Fluminense, lotado, hein? Vai pela esquerda o Botafogo, tentativa de cruzamento para a grande área, bola chegando ali, o chute! Cê tá louco! Cê tá louco! Foi uma cagada, mas foi bonito. Foi muito inteligente, ele fez uma falta técnica. Bolão! No Lelele! Porra, Lelele, que isso? Cê tá louco! Mas porra, moleque, vou te falar um bagulho. Pô, saudades da Taça Rio contra a Taça Guanabara, mano, no Carioca. Era muito melhor, mano. Pô, tem que mudar de novo esse regulamento, esse regulamento ficou uma merda. Tipo assim, pô, a Taça Rio virou um prêmio de consolação, pô. Não era... Pô, era muito maneiro, pô. Dois turnos, campeão da Taça Rio e campeão da Taça Guanabara. Aí depois, pum, tá ligado? Só que, tipo assim, agora eles dividiram em... Tem vaga na jogada também, pra Série D, pra Copa do Brasil, pra isso, pra aquilo. Ficou esquisito pra caralho. E também, tipo, se tiver o mesmo campeão das duas competições, era campeão automático, né? Tinha essa merda também. Mas porra, isso aí é mérito do time também. Ali, dali o Antônio Castro se deu bem. Bola que volta. Marlon bateu direto pro gol! E com isso, o Fluminense acabou na preparação sendo o que mais tarde... Ai, meu zagueiro! Que isso? Cê tá louco mesmo, gatinho. É gatinho? Não, vou auxiliar no... Tio Oliveira, você pegou. Vai dar um gol. Que cagalho pança da zaga do Bota, hein? Cara, e todas as jogadas iguais, né? Vai sair o segundo, o Lelê bateu! Vai embora. Vai embora. Vai se mandando o Janderson. Na grande área, chuto! Uuuh! Cê tá louco! Chegou ali na marcação, ele traz no pé, caiu, cruzamento pra grande área. E pênalti marcado! Pô, esse pênalti aí que ficou esquisito, né, mano? Esse pênalti aí que ficou esquisito. Cruzamento pra grande área. É esse cara aqui? Pô, que isso, mano? Sei lá, muito empurrado. Uma meia lua. E o John Kennedy bateu de cavadinha! É que essa cavadinha que o goleiro ainda tem uma esperança, né? E aí o André resolveu... Olha o Botafogo, agora é um pênalti! E agora é pênalti pro Botafogo, cartão vermelho! Esse lance do André foi totalmente bizarro, né? E o Marlon Freitas não perdoa, irmão. Autorizado vai pra cobrança! Não tem jeito! Isso é Marlon Freitas! Isso é Marlon? Isso é bagunça, não! Então, pô, tipo assim, ele ser expulso ruim é que fica fora da semifinal, né? Toma aí, eu! Olha o cruzamento pra... Toma! E fez o urso também! Não tem jeito! Porque é o Emerson urso, né? Não tem o direito de fazer isso. De novo na bande! Cruzamento do... Foi o maior cruzamentaço, tá? O verdadeiro urso, né? Na família urso que tem, porra, júnior urso. Que tem quem mais? Só esses dois mesmo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti